Fala Lindomar, tudo bom meu? Cara, já subi então a regulagem pra afinação padrão, tá? Já ajustei as oitavas, já ajustei o tensor, tudo correto, só vou esperar ele estabilizar um pouquinho pra poder fazer o vídeo final do review. Se você quiser retirar hoje à noite não tem problema, eu devo estar aqui até umas 8 horas, acredito, senão a gente deixa pro dia que for mais confortável pra você. Fala Lindomar 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 Fala Lindomar